Salve, salve galera, beleza com vocês? Bom domingo a todos e bora lá pra mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou estar fazendo pra explicar um pouquinho mais a fundo sobre tatuagem, beleza galera? Eu fiz um vídeo desse há algum tempo atrás, porém, tinha acabado de chegar no Legend BR. Eu também não sabia muito sobre o assunto e acabei explicando meio por cima e ficou um pouco de gente sem entender. E vem me pedindo, muita gente no Whats, me passando conta pra tá ajeitando a tatuagem do pessoal e pra tá no YouTube mesmo. Nos comentários pediram pra mim tá fazendo um tutorial mais explicativo em relação a isso. E cá estou eu, estou com pouco material, não vai dar pra fazer algo realmente significativo, mas na parte explicativa eu acho que vai dar bastante ajuda, beleza? Uma coisa que é um princípio básico que a gente tem que tá entendendo aqui na tatuagem. A gente tem que ver certinho a parte positiva e a parte negativa, porque a parte negativa nem sempre vai ser de acordo com a parte positiva. Por exemplo, eu tenho dois tipos de tatuagem, em um a parte positiva tá 1000 e a parte negativa tá 500, certo? E o outro, a nossa tatuagem tá 500 e a parte negativa tá quase igual de 1000, entendeu? Eu mudei um pouquinho algumas coisas aqui no equipamento de patch, perdi eu acho que foi um 25 ou 30k de poder em números, né? Porque eu tirei todas as vidas, falta só dois atributos pra gente tirar de vida e colocou tudo em ataque, galera. Demos uma melhorada boa no nosso dano, porém diminuímos bem o nosso ataque, mas bora lá pra tatuagem. Estamos com quase 2k aqui em proteção, a gente precisa de 2k e meio, se eu não me engano, pra tá fazendo o avanço de profissão, né? 2k e meio de proteção e 2k e meio de físico. Eu não mexi com isso ainda, pretendo tá mexendo, mas não tô com tanta pressa ainda, né? A nossa força no caso, a gente já tem o necessário, proteção falta bem pouquinho e bora tentar o físico agora, ver se a gente consegue, beleza? Que mais? Vamos lá mexer agora na tatuagem. Estamos com pouco material, mas já vai dar pra gente tá fazendo alguma coisa, né? Aqui ó, 4 e meio, 4 e 600, 4 e 700 de força e quase 2k de proteção, beleza? Então pra gente tá conseguindo aí, falta 2.500 pontos de tatuagem pra gente tá conseguindo o nosso avanço, né? Que vai ser 2.500 pra gente colocar em físico, certo? Bom, aqui ó, o que vocês tem que entender, galera, da tatuagem é muito simples, mas é muito simples mesmo. Não tem segredo, não tem absolutamente segredo nenhum. Vou ver se eu tenho material aqui avançado na guild. Será que eu tenho? Não, não tenho, só tenho 80. Não vai dar certo. Pois bem, vamos lá. O que vocês tem que entender é muito simples, muito simples. Sempre vai ser algo crescente, sempre. Por exemplo, a minha tatuagem já tá numa quantidade alta aqui. Então sempre que eu for tá usando, vai começar a vir de um em um, entendeu? Depois de um certo tempo ela fica muito ruim. O que vocês tem que entender é isso. Vocês tem que guardar uma certa quantidade de material e vocês tem que usar em um. Certo? Vamos supor. Vocês começam a usar, ele tá lá, 50, você usou pra 59, depois você usou pra 64, 69, 72, 79. E por aí vai subindo, entendeu? Esquece o atributo que tá vindo. Só vai jogando material em cima, porque ela vai tá subindo, entendeu? E sempre vai trocando. Vai subindo, 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 subindo. O que que vai acontecer? Quando você ficar com pouco material, o que que você faz? Você seleciona o que você quer, entendeu? Você não fica só tacando pra subir os atributos. Você vai colocando... Opa, peraí. Que nem aqui agora comigo, ó. Veio força e liderança, entendeu? Será que eu uso de novo? Eu tô só com 600 material. Pode ser que venha liderança positivo e força negativo. Vou ficar com menos poder até eu conseguir juntar material de novo pra tá fazendo um novo up na minha tatuagem, entendeu? Então o que compensa eu fazer, ó lá? Veio físico e inteligência. Compensa eu trocar? Não, não compensa eu trocar agora, entendeu? Junta material, galera. Junta bastante material, certo? Vai usando em uma tatuagem até ela ficar do jeito que você quer. Quando você tiver com pouco material... Tipo assim, veio 500 pontos positivos já. De qualquer atributo que seja. Quando você ficar com pouco material, você vai lá e faz assim. Seleciona. Você vai clicar de novo. Vai selecionar. Quer gastar diamante? Gasta. Não sei, também tem essa opção de gastar diamante. Eu não gasto diamante com isso aqui. Aí quando você ficar com pouca tatuagem, você vai usando... Só que você vai usando mais consciente de que assim que vem o atributo que você quer, você já para por ali, entendeu? Bom, esse foi o vídeo tentando explicar um pouquinho mais sobre a tatuagem. Não posso falar um pouco de tatuagem avançada. Até porque eu não avancei ainda. E espero que tenha ficado um pouco claro. Caso não tenha ficado claro, comenta aqui embaixo. Se ficou claro e se ajudou, também comenta aqui embaixo. Deixa aquele like. Espalha para os coleguinhas aí também que tem muita dúvida sobre tatuagem, beleza? Abraços do seu brother Fefo mais uma vez. E fui!